E o que é esse valor aqui, tá? Eu vou criar uma variável aqui inteira, int, contador, vou chamar de contador mesmo, igual a c, né, que é o nosso cursor, ponto, getCount, olha que legal, pegue a contagem do nosso cursor, tá? Na verdade é o valor que eu tinha botado aqui, então eu vou botar aqui contador, ficou melhor. Vamos ver se funciona, a gente deve ter seis registros, certo? Que nós deixamos uma colinha aqui, opa, já detectou, ok, três, cinco, seis, ok, seis registros. Tem que chamar aqui o contador de registros, né? Vou chacar o limite primeiro, agora contador de registros. Então, vamos lá. Existem seis registros no banco. Pô, legal, né, nosso contador de registros tá funcionando, então, o cursor.getCount, o c.getCount, né, o objeto de cursor, pegando a contagem, funciona, show de bola.